Os treinadores mais jovens da história de cada liga europeia. O nome de Julian Nagelsmann vem ganhando cada vez mais popularidade nos últimos anos e vai continuar ganhando cada vez mais, porque no momento que eu tô gravando esse vídeo ele acaba de ser anunciado como o novo treinador do Bayern de Munique para a temporada 2021-2022. E o louco é que ele tem apenas 33 anos, muito jovem para um treinador, mas ele começou a carreira ainda mais cedo, ainda mais jovem, foi especificamente no dia 13 de fevereiro de 2016, quando ele assumiu o comando do Hoffenheim pela primeira vez. O Nagelsmann teve uma carreira como futebolista, jogador de futebol, só que foi uma carreira muito curta, ele ficou ali uns dois anos, meio que tentando jogar pelos profissionais e tal, mas ele teve muitas lesões, principalmente no joelho, e acabou se aposentando sem praticamente entrar em campo. E a partir da aposentadoria dele, ainda muito jovem, ele estava no Augsburg e acabou trabalhando por lá com o Thomas Tuchel, que era o treinador na época. Depois ele estudou administração na universidade, mudou para ciências do esporte e acabou assumindo vários times de base do Hoffenheim e ganhou a Bundesliga Sub-19 como técnico em 2014. E depois desse sucesso na base, ele acabou assumindo o Hoffenheim em 2016, com exatamente 28 anos, 6 meses e 21 dias de idade, se tornando o treinador mais jovem da história do campeonato alemão. Não, e detalhe, né, ele pegou o Hoffenheim brigando para não cair, e ele não só salvou o time do rebaixamento, como na temporada seguinte ele terminou em quarto lugar na Bundesliga, classificando o Hoffenheim para a Champions League pela primeira vez na história do clube. E esse cara não cansa de fazer história, porque em 2020, já treinando o RB Leipzig, ele tirou o Tottenham nas oitavas de final da Champions, e depois tirou o Atlético de Madrid nas quartas de final, levando o RB Leipzig também para as semifinais da Champions League pela primeira vez na sua história. Um cara absolutamente precoce, que já estabeleceu algumas marcas difíceis de serem batidas no campeonato alemão, no futebol alemão, na verdade, e que, se ele quiser, ainda vai ter 30, 40 anos de carreira como técnico pela frente. Depois da demissão do Mourinho no Tottenham, o clube precisava de alguém para segurar a bomba, e assumir ali o comando técnico para os últimos jogos da temporada. Foi aí que os Spurs foram buscar um ex-jogador muito jovem, de 29 anos, para treinar a equipe principal. Era o Ryan Mason, e ele tem uma história incrível, que, inclusive, a gente já contou uma parte aqui num vídeo sobre lesões que encerraram carreiras, né? Mas, basicamente, aos 26 anos, ele, que era meio campista, jogava no Whole City da Inglaterra em um jogo contra o Chelsea. Ele foi disputar uma bola de cabeça com o Gary Carroll, zagueirando o Chelsea na época, e acabou fraturando o crânio na disputa. E essa lesão foi tão séria que ele teve que se aposentar, né? E depois de um tempo, ele acabou dando mais detalhes sobre a lesão. E para vocês terem uma ideia, cara, até hoje, o Ryan Mason tem dentro da cabeça dele, no crânio dele, beleza? 14 placas de metal seguradas por 28 parafusos, né? Fora 45 grampos que ele teve que colocar e depois tirar. Imagina tudo isso aqui, velho, dentro da sua cabeça, tá ligado? Quando ele teve o acidente dentro de campo, né? O médico do Tottenham, na época, teve a sacada de levar ele não para o primeiro hospital mais perto do estádio, nem para o segundo, mas sim para o terceiro, que, apesar de ser mais longe, era especializado na área ali. Então, eles poderiam tratar melhor uma fratura crâniana. E o Mason disse que talvez isso tenha salvado a vida dele, porque se ele tivesse ido para o primeiro hospital mais perto, ele teria ido lá, feito os exames, e os caras teriam mandado ele, de qualquer maneira, para esse terceiro hospital, né? Que era mais longe. Então, ele teria perdido tempo, e o tempo foi valioso para ele. Poderia ter tido sérios problemas se não tivesse sido tratado e feito uma cirurgia rapidamente. Ele poderia ter tido danos cerebrais irreversíveis, cara. E ele contou várias histórias ali, da época que ele estava sendo tratado, das cirurgias e tal. E é umas coisas assim que, mano, é agoniante só de ouvir, né? A história. Mas uma das coisas principais que ele falou ali, é light, calma, é que ele estava tão sensível depois da cirurgia, que tiveram que botar ele num quarto isolado no hospital. E mesmo o barulho das enfermeiras, do pessoal ali que trabalha no hospital, conversando baixinho, sussurrando no corredor, tipo, fora do quarto, para ele era, tipo, impossível de aguentar. Era muito alto, sacou? E entre outras coisas, ele também disse que, tipo, para você imaginar como que é a vida dele, né? Imagina como se você tivesse uma forte dor de cabeça 100% do tempo da sua vida. Esse é o Ryan Mason, com todas aquelas placas e parafusos na cabeça. Então, só desse cara estar andando, né? Está ali vivo, está, pô, trabalhando. Só isso já é incrível, né? Mas, além disso, o cara conseguiu ali, depois da saída do Mourinho, assumir o time principal do Tottenham como interino, no auge dos seus 29 anos, 10 meses e 8 dias, se tornando o treinador mais jovem da história da Premier League. Muitos dos caras do elenco do Tottenham são mais velhos, né? Que o Ryan Mason. E também é da hora que ele jogou com alguns jogadores lá, na época que ele era jogador. Ele é cria das categorias de base do Tottenham, né? Ele jogou com o Lohi, com o Harry Kane, e agora entrou para a história do futebol inglês e também para a história do Tottenham. Um cara que não é treinador, mas é muito jovem, é você, que também pode fazer história ajudando o canal. Se inscrevendo, é só clicar no botão vermelho embaixo do vídeo, beleza? Tamo junto. Pesquisando sobre a Série A italiana, eu encontrei muitos jogadores jovens aí na faixa dos 30 anos, que já treinaram clubes na Itália, mas, curiosamente, a maioria na década de 30, 40, 50, né? Então, me parece que naquela época, as coisas eram diferentes do que são hoje, né? Então, basicamente, eu acho que quem estava envolvido com o futebol ali, acabava ganhando uma chance de ser treinador. Ao contrário de hoje em dia, que tu precisa de cursos, experiência, os clubes estão buscando pessoas que já foram vitoriosas. E muitas das informações que eu achei estavam desencontradas, né? Um lugar fala uma coisa, um lugar fala outro, mas, pelo que eu consegui pesquisar, o cara mais jovem da história da Série A italiana a treinar um clube foi o Leopoldo Conti, que estreou com 30 anos, cinco meses e oito dias no comando do Aurora Pro Pátria, que hoje em dia joga na terceirona da Itália, mas que em 1929 foi um dos clubes fundadores da primeira divisão italiana, vejam só vocês, né? E pelo que eu pude entender da história dele, naquela época, ele já fez o famoso papel de treinador e jogador ao mesmo tempo. E no campeonato espanhol, a situação foi mais ou menos semelhante, beleza? Encontrei muitas informações, assim, que não batem, mas, de acordo com a minha pesquisa, o que eu pude achar que, sim, parece a informação mais válida, mais robusta, é que o treinador mais jovem da história da primeira divisão espanhola também foi naquela época de 1929, que, por coincidência, além de ser o ano do surgimento oficial do campeonato italiano da primeira divisão, também foi da primeira divisão da Espanha. E o cara, então, se chamava Lippo Herzka, um húngaro que treinou o Real Madrid nessa temporada inaugural lá da primeira divisão espanhola. Pelos registros que eu pude encontrar, ele tinha cerca de 25 anos apenas. E duas temporadas depois, em 1932, no auge dos seus 27 anos, esse camarada ganhou para o Real Madrid o primeiro título espanhol da história do clube, né? Naquela época, o Real Madrid ainda se chamava Madrid FC e, obviamente, o futebol ainda estava mais começando, é quase 100 anos atrás, né? Então, as coisas eram muito diferentes e o Herzka ganhou para o Real Madrid, então, o seu primeiro título espanhol. Já no campeonato português, a gente não precisa ir para a época de 1929, porque o treinador mais jovem da história é recente. Estamos falando de André Villasboas, né? O treinador que começou na Acadêmica de Coimbra, no auge dos seus 32 anos e 8 dias de idade. E o Villasboas tem várias histórias interessantes na carreira, né? A primeira delas é que ele entrou no futebol de uma forma estranha. Com 16 anos, ele morava perto do Sir Bobby Robson, que era o treinador do Porto lá em 1996. Ele conheceu o cara ali na vizinhança, né? E o Sir Bobby Robson chamou o André Villasboas, então, para o departamento de olheiros, de observação do clube do Porto. E foi assim que ele entrou no futebol. Depois, ele foi fazendo os cursos, os treinamentos, para tirar as certificações de treinador, né? E com 19 anos, ele já tinha as certificações C, B e A da UEFA. E não demorou muito tempo para ele começar a trabalhar junto com o Mourinho, como assistente ali, membro da equipe técnica do MOU, né? Quando o Mourinho foi para o Chelsea e depois para a Inter de Milão, o André Villasboas foi junto como parte da equipe técnica. Até que, em uma hora, ele falou, não. Vou seguir minha própria carreira, quero eu mesmo ser treinador. E foi aí que ele conseguiu essa chance no Acadêmica de Coimbra. Curiosamente, depois disso, ele seguiu um pouco os passos do Mourinho, né? Porque ele assumiu como treinador do Porto. Inclusive, teve muito sucesso na primeira temporada dele lá. Ele não só ganhou o Campeonato Português Invicto, como ganhou a Tríplice Coroa com o Porto e se tornou o treinador mais jovem da história. A conseguir um título europeu, que foi a Europa League de 2011. E depois, ele acabou indo para o Chelsea, né? Como o Mourinho tinha feito. E outra história incrível do André Villasboas, que ele começou bem precoce, mas quando ele estava em 2017 treinando o Xangai CPG da China, ele falou, vou sair fora. Para treinar outro clube, né? E você pensa, não, não, não. Ele saiu fora para correr o Rally Dakar de 2018. O quê? Exatamente, mano. O cara abandonou a sua carreira de treinador por uns dois anos, mais ou menos, para se preparar e correr o Rally Dakar. E uma prova em que ele acabou se lesionando, né? Ele bateu o carro lá em umas dunas de areia, machucou as costas, teve que abandonar e tal. Mas, enfim, o cara é precoce e gosta de aventura, né? Na Liga Francesa, eu encontrei muitas informações também que não batem. Inclusive o Transfer Market, que é um dos sites mais populares e confiáveis aí em termos de números, estatísticas, dados e fatos sobre futebol. Eles acabaram publicando recentemente que o treinador mais jovem da Liga Francesa era o Didier Deschamps, com 32 anos. Só que eu achei um pouco estranho, eu fui pesquisar eu mesmo, e eu achei no mínimo um. No mínimo um treinador mais jovem do que isso a começar a ser técnico na Liga Francesa. Então, acho que eles estavam errados, né? Quem sou eu pra falar que o Transfer Market tá errado? Mas pelo que eu pesquisei, eles estão errados. Porque um treinador mais jovem que o Deschamps foi o Ricardo Gomes, zagueirão brasileiro que jogava no PSG, se aposentou e logo virou, depois da aposentadoria, quase direto assim, o treinador da equipe, assumindo em agosto de 1996, no auge dos seus 31 anos e 7 meses de idade. Inclusive no Paris ele fez mais de 100 jogos como técnico, né? Dois anos aí no comando da equipe. E a carreira dele foi aquela no estilo viajante, né? Passando por 15 clubes aí, a maioria deles no Brasil. E um fato que chamou a atenção de todo mundo, com o Ricardo Gomes aí, infelizmente, foi um choque que o Brasil tomou. Em 2011, quando ele treinava o Vasco, e num clássico contra o Flamengo, ele meio que deu ali um problema na beira do campo, todo mundo começou a ficar desesperado, ele foi direto pro hospital, e acabou que ele tinha tido um derrame, né? Ele teve um AVC, saiu de ambulância do gramado, né? Precisou de cirurgia e tal, e demorou bastante tempo, cara, pra conseguir se recuperar plenamente. Ele teve algum tempo ali que ele tava com um problema na fala, né? E depois de uns 4 anos só que ele retomou mais ou menos ali a carreira dele, assumindo o comando do Botafogo em 2015. E na Champions League, você se pergunta, né? Na Champions League, coincidentemente, segundo a empresa especializada em estatística de futebol, a Opta, o treinador mais jovem da história também é o Julian Nagelsmann, beleza? Com 31 anos e 58 dias, ele fez o seu primeiro jogo lá na Champions. A lista na Champions também tem, curiosamente, tanto o André Villas Boas, quanto o Ricardo Gomes, no top 5 de mais jovens da história. E o Nagelsmann também é o treinador mais jovem da história da Champions League a ganhar um mata-mata, né? Uma rodada. Foi quando ele eliminou o Tottenham treinando o RB Leipzig. E também o mais jovem da história a ser semifinalista da Champions. O cara é brabo demais. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se curtiu, não esquece de deixar o gostei na saída que ajuda a divulgar o vídeo e o canal pra mais gente. Nos vemos no próximo, então. Grande abraço. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho